Essa é uma palavra que faz parte do caráter de Deus Deus é um Deus de paz Paz Eu queria que isso, se você pudesse guardar no seu coração O que o mundo todo precisa é paz Jesus Cristo quando veio Um dos nomes dele que ele foi anunciado Ele seria o príncipe da paz É aquele que reina Desde o jardim do Éden quando o homem quebrou o relacionamento com Deus A paz desapareceu O que Jesus Cristo veio fazer Foi novamente reconciliar o homem com Deus Para que o homem pudesse ter a paz de Deus Há uma diferença muito grande entre a paz que os homens fazem E a paz de Deus Jesus Cristo, você o conhece como Todo-Poderoso O Filho do Deus vivo Eu posso trazer todos os adjetivos do Senhor Mas ele é o príncipe da paz E essa palavra paz, ela tem um significado único Não adianta você querer torcer essa palavra Porque ela traz para você como se fosse algo tão glorioso Em Números capítulo 6 Os versos 24 ao 27 Trazem exatamente a bênção chamada A bênção sacerdotal E aqui a palavra diz assim Números capítulo 6 A partir do verso 23 O Senhor chama a Moisés E Moisés está ali cuidando do povo Mas para que o povo pudesse caminhar realmente Fazendo a vontade do Senhor Para que a promessa de uma terra Uma promessa de um povo Em muitos momentos O povo se revoltou contra o Senhor O povo voltou as costas para o Senhor Mas a misericórdia do Senhor Tinha vindo sobre todos E até hoje, se eu estou vivo Você está vivo É somente por causa da misericórdia do Senhor E as misericórdias dele se renovam Cada manhã em nossa vida Quando você abre seus olhos pela manhã Você tem que agradecer a misericórdia do Senhor Você tem que dizer Obrigado Senhor É um dom, é uma oportunidade E diz assim a palavra Fala a Arão Seus filhos dizendo Arão era o sacerdote Isso ele está dizendo Para os seus filhos E os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos Até chegar o dia de hoje Ele diz assim Assim abençoarei os filhos dos 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 fil Diz O Senhor sobre ti levante o rosto E te dê a paz É pena que hoje as pessoas não conhecem isto As pessoas vão para a igreja não em busca disso Ela quer resolver um problema imediato e não permanente Muitas vezes é para ganhar um caminhão Ganhar um automóvel Ganhar isso, ganhar aquilo Fazer uma troca com Deus Mas por que adianta ter coisas apenas? A sobrevivência é tão simples A vida é tão simples Muitas vezes você quer disputar a coisa com os outros A disputa tem que ser sempre com você A cada dia ficar mais parecido com Jesus A cada dia ficar mais parecido com Ele Tem gente que fica tão cheia de picuinhas E coisa com o filho Eu vou deixar uma casa para cada filho meu Nunca passou isso na minha cabeça Tem gente que podia estar investindo tanto no reino de Deus Ele vai morrer, vai para o caixão, fica fedendo E 24 horas depois não tem nem jeito de ficar perto A mulher dele casa com o outro, o outro gasta todo o dinheiro que podia Deu para entender? Então a vida é essa Quando você começa a viver essa bênção aqui O Senhor está dizendo Eu quero que você tenha a minha paz Não é essa paz que os homens oferecem A minha paz E ele traz uma paz prometida A promessa do Senhor Promessa O Deus não é o homem Para não cumprir as suas promessas Aquilo que ele prometeu A palavra diz que ele vela sobre a sua palavra Para cumprir Porque essa paz é um dom de Deus É um presente que Deus nos dá No Salmo 97 O versículo de número 11 Salmo 97 O versículo 11 diz assim O Senhor dá força ao seu povo O Senhor é a pessoa com paz ao seu povo O Senhor dá força ao seu povo Salmo 24, verso 11 Vamos ler juntos? Não O moço pôs é o Salmo Não, é 27 Não, Salmo 29, 11 Cadê o moço? Olha aí Vamos dar um aplauso para o moço lá em cima Vamos? Ah, se não fosse aquele moço Ele é tão sensível, viu? Se fosse outro Ele... Ficava emburrado Não é erro dele, não Diga para eu, meu irmão Você não está glorificado ainda Você está aqui na terra Aqui na terra você pode errar Mas nós perdoamos com muita alegria Aqui a palavra diz O Senhor dá força ao seu povo O Senhor abençoa com paz ao seu povo O Senhor abençoa com paz ao seu povo Tem gente que acha que bem são só coisa Mas é coisa Não tem algo tão glorioso que é vivenciar essa realidade O Senhor abençoa com paz ao seu povo 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 Eu tenho que fazer uma caminhada Praticamente todo dia Mas tem dia que eu não consigo Mas quando eu vou andando ali na orla da Lagoa da Pampulha Ali eu faço a minha caminhada Todo mundo que passa por mim Eu falo bom dia Jesus te abençoe e tal Aí vem alguém de longe Que passa todo dia Que virou freguês Aí ele já vem com sorriso no rosto Porque ele sabe Que na hora que eu passar por ele Eu deixo uma bênção Assim também Você chega no seu serviço amanhã Está lá o outro emburrado O outro que a mulher ficou brava com ele Mil coisas Ele chega lá Mas quando você chega dizendo A paz do Senhor para você Sabe É diferente Crente Você não é desse mundo meu irmão Fala para o meu irmão que está o Senhor lá Você não é desse mundo Aí mesmo Você não é desse mundo A palavra diz Enquanto depender de vós O que tem de paz com todo mundo Paz E principalmente nesse tempo agora Das eleições Meu pai Parece que tem uma trincheira aqui Tem outra trincheira ali Um joga para cá Um joga para lá Mas algo que é tão bonito É você desfrutar disso O Senhor dá força ao seu povo Mas como que Ele dá força ao seu povo? Quando você diz Eu sou fraco Você diz Não diga o fraco Que Ele é fraco Ele é forte Por quê? Quando Ele dá paz Quando Ele comunica paz Isso volta para você Quando você abençoa alguém Essa bênção volta para você Quando eu digo para alguém Jesus te abençoe Ele é abençoado E eu sou abençoado Porque a palavra diz Dai E você vos há dado Volta para você Nunca se esqueça disso Eu vou andando Vem aquela pessoa de cara emburrada Eu falo bom dia Jesus te abençoe E dá um sorriso Sabe o que Ele faz? Sorrir também É como o eco vai repetindo Então quando você percebe isso O Senhor dá força ao seu povo Você não é fraquinho Não meu irmão Quem mora dentro de você É o Espírito Santo O Senhor mora na sua vida Ele mora em você Sua vida Faz diferença Mas uma diferença tão grande Mas a paz que o Senhor tem Não é essa aqui Eu posso encher esse cálice Quem tem outro copo aí Com água cheia O que que acontece? Aqui eu já bebi um pouquinho Vou beber mais Mas sabe o que acontece? Olha lá Olha só Ela ali também é mágica Quer ver o que ela vai fazer? Olha Meu copo aqui eu bebi Ficou um pouco vazio Mas aqui tem uma fonte Eu vou jogando À medida que eu vou dando O de cima vai enchendo Vai enchendo Esse aqui nunca esgota Você nunca vai esgotar O potencial de Deus Você nunca vai Esgotar Por isso que a palavra Diz que a paz do Senhor Essa paz Abundante Em Provérbios capítulo 3 O verso de número 17 Provérbios capítulo 3 O verso de número 17 A proclamação diz assim A proclamação diz assim Os seus caminhos são caminhos Deliciosos E todas as suas veredas Paz Os caminhos do Senhor São caminhos Deus gosta Deus gosta Ele quer que você entenda isso O que é uma coisa deliciosa Deliciosa Como um prato de abobrinha Com carne moída E ainda mais com a abobrinha Recheada com carne moída Com um pouquinho de cebola Gente Você come cinco abobrinhas Mas aqui diz Os caminhos do Senhor São o que? Deliciosos Não é purgante não Tem gente E tem algumas igrejas Que são assim Um pouco masoquistas Que é só sofrimento Só sofrimento Não Nossa vida aqui Sabe o que é delícia? Delícia é isso Tem coisa que não desce Na garganta De jeito nenhum Sabe a nossa vida É relacionamento E diz assim Todas as suas veredas São o que? Paz É muito fácil você caminhar Numa estrada bem aberta Mas muitas vezes Você vai ter que tomar Alguns atalhos E o atalho não é uma estrada E principalmente No meio das florestas Você precisa ter algo Que é Uma vereda A estrada você sabe Onde vai chegar Mas muitas vezes Nessa hora Que você está Indeciso Você tem o que? Paz E essa paz Essa paz aqui De uma forma Tão abundante Essa paz Essa paz Abundante Que o Senhor traz Como diz aqui O Salmo 119 O verso 165 Salmo 119 O verso 165 Diz Grande paz Tem os que amam A tua lei Para eles Não há o que? Tropeços Levante a sua Bíblia Assim Aqui está A lei do Senhor A lei do Senhor Está aqui Grande paz Tem os que Amam A sua lei Amar A palavra De Deus Hoje tem muitas Pessoas que estão Se perdendo Assim Estou querendo Fazer crítica Que muitas Vezes Pregam Eu não estou Falando que tem Que pregar com Bíblia na mão Igual a minha Pode estar no papel Pode estar no telefone Não importa O que importa Que do público Só pode sair Bíblia A palavra De Deus É verdade Que você pode Ter reunião De culto Em outro lugar Mas isso não é culto É outra coisa Muitas vezes É fazer despertar Dentro de você Aquela compreensão E você pode Fazer curso Eu sou bom Sou vencedor Sou vencedor Sou vencedor Sou vencedor 80 milhões de vezes Mas quando você Lê a Bíblia Diz Em todas as coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele Que nos amou Não tem nada É só para você entender Porque é isso Que está escrito ali A palavra diz Grande paz Tem os que amam A tua lei Para eles Não há o que? Tropeça E é tão interessante Que essa paz Que o Senhor oferece A paz Que Ele nos prometeu É uma paz Sabe como? Um rio Mas é um rio É tipo o rio Amazonas Por onde Ele passa Os outros rios Vão juntando E olha o que está escrito Isaías 48 O verso de número 18 Isaías 48 18 diz Ah Deus também fala assim Ah Vamos falar Ah Outra vez Vamos falar Ah É Deus fala Para nós entendermos Ah Se tivesse dado ouvido Aos meus mandamentos Então seria A tua paz Como um rio E a tua justiça Como as ondas Do mar Isso é Bíblia É a palavra Do Senhor Quantas Cabeçadas Eu já dei Quantas Cabeçadas Você já deu Mas o estúpido É aquela pessoa Que não dá o braço A torcer Nós temos que ser Tão humildes De reconhecer Muitas vezes Nossas atitudes Nossos caminhos errados Ah Se tivesse dado Ouvido Aos meus Mandamentos Mas muitas vezes Os mandamentos Do Senhor Vêm através Das nossas Autoridades O filho Sábio Alegra O seu pai Muitas vezes O pai Não é que ele Tenha raiva Do seu namorado Do seu noivo Mas não é que ele Mas se é um pai Que tem o demor De Deus Ele sabe Se aquele moço É realmente Que vai casar Com a sua filha Quando ele olha O currículo Daquele moço Muitas vezes Um hipócrita Uma vez Ele pode falar De uma maneira E viver de outra E o pai Não tem paz Naquele casamento E diz para a filha Você não vai Ana Paula Minha vai estar aqui Semana que vem E ela conta O testemunho dela Ela estava noiva O moço ficou hospedado Na minha casa Era um moço Muito bonito Um moço Maravilhoso Mas Eu não tinha paz E eu falei com ela Filha O moço tinha vindo Contando para o casamento A camisa e a gravata Estava lá em casa E eu falei com a Ana Não é assim Papai não tem paz Hoje Ana me abraça Me beija E ela diz Obrigado pai Porque Deus tinha preparado Alguém que ela nem conhecia Que era o Gustavo Para ser o marido dela Os pais dos meus netos Por isso que a palavra diz Ah se tivesse dado ouvido Aos meus mandamentos Então seria a tua paz Como um rio E a tua justiça Como as ondas do mar A onda vem A onda vem E vai Ela não vai desaparecer Você guarda isso No seu coração A paz Ela traz isso Algo tão glorioso E Jesus Ele nos deixou Um legado E o legado Que ele nos deixou O legado É como se fosse Uma herança Um legado É como vocês viram aqui Os pastores Que estão aqui Um dia eu vou partir Também para o senhor Outro virá Depois outro virá E se Jesus Não vier Tantas coisas Vão acontecer Mas tudo nós temos Que deixar Um legado Algo para ficar Algo que O mestre deixou E ensinou Algo que Tem que passar Quando você lê em João 14 e 27 Jesus vai ascender Os céus Ele sabe De tudo que iria acontecer Ele reúne A sua turma E chama E fala assim Em João Capítulo 14 O verso de número 27 Ele diz assim Deixo-vos a paz A minha paz A minha paz Vos dou Não vou na dou Como a da o mundo Não se turbe O vosso coração Nem se atemorize Deixo-vos a paz A minha paz A minha paz Muitas vezes você pode ganhar Uma contenda Até jurídica Mas você perde O importante É você ter sempre Esse entendimento Se alguém te obrigar A caminhar Uma milha Vai com ele Duas Você ganhou Não um inimigo Mas alguém Que vai te admirar O resto da vida E muitas vezes Vai devolver Tudo Em dobro Porque você fez isso Quando eu leio Aqui O Senhor Falando Deixo-vos a paz A minha paz A minha paz O Senhor O Senhor Jesus Está preparando Os discípulos Porque dizendo Olha eu vou Mas vocês não vão ficar Sozinhos Mas naquela época Havia tanta pressão Roma estava ali E logo depois Da ascensão Do Senhor Iria acontecer O que realmente aconteceu Perseguições Martírio Situações delicadíssimas Mas o que o Senhor Diz Essas coisas Tenho dito Para que tenhas paz Em mim No mundo Passais por Aflições Mas tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Eu venci O mundo Sabe o que é isso? É esta paz Que só o Senhor Pode trazer Primeiro Segundo Tessalonicenses 3.16 Segundo Tessalonicenses 3.16 Guarde no seu coração Sempre Essas realidades Segundo Tessalonicenses 3.16 Diz assim a palavra Ora Nosso Senhor Jesus Cristo Estou lendo aqui Errado Ora O Senhor Da paz Ele mesmo Vos dê Continuamente A paz Em todas As circunstâncias O Senhor Seja Com todos Vós É a presença Dele É a presença Dele Mais próxima De você Do que o ar Que você respira É a presença Dele Nunca Nunca se esqueça Disse A presença Dele Jesus Iria E foi Mas Ele Nos deixou Órfãos Ele deixou Aqui Essa palavra E nós Guardamos Isto E Paulo Foi transmitindo Ora O Senhor Da paz Muitas vezes As pessoas Querem conhecer O Senhor Deus Só aquele Para dar emprego Dar dinheiro Dar casamento Dar saúde Dar isso Dar aquilo Outro Mas essas Coisas Passam Mas nós Precisamos De tudo Isto Mas Deus Nos vê De um modo Completo E Ele Diz Ora O Senhor Da paz Ele Mesmo Ele Mesmo Nunca Se esqueça Você pode Buscar Qualquer Pessoa Para orar Para você Pode E alguns Diz Aquele Ali Ora Para mim Poderosamente Deus Vai responder A oração Dele Mas querido O poder Não é Pessoa O poder Está no nome De Jesus Ah Aquele Ali Se orar Por mim Não Querido O outro Pode orar Também O poder É o nome De Jesus Ah É aquele Que grita Mais alto Tudo bem Mas aquele Que ora Tão baixinho É o poder Deus É Deus Deus Não compreende Quando eu Leio Ora O Senhor Dá paz E essa Palavra É a palavra Kyrios No grego É Dono Amo Soberano Máxima Autoridade É ele Ora O Senhor Da paz Ele mesmo Eu gosto Dessa expressão Ele mesmo Porque ele não vai mandar Cândido, Queerubim, Serafim Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Nos dê Continuamente Não tem fim Continuamente A paz Em todas As circunstâncias Sejam justas Ou até injustas Você tem paz Continuamente Não é de vez em quando Aí ele termina dizendo O Senhor Seja Com todos Vós Deus não faz Acepção De pessoas Deus não tem Filhos Prediletos Deus tem Filhos Que o obedecem Isso traz Alegria Ao coração Dele A palavra Diz que o filho Sábio Alegra O seu pai Quanto mais Você vai Vivendo Alegrando O coração Do pai Maior vai sendo A sua intimidade Com ele Ora o Senhor Da paz Ele mesmo Vos dê Continuamente A paz Em todas As circunstâncias Por isso que eu pedi Para cantar E nós vamos cantar Daqui a pouco Se paz A mais doce Me deres gozar Se dura A mais forte Sofrer Não importa Nós sabemos Que a nossa vida Está nas mãos Do Senhor E é isso Que traz Todo alento Ao nosso coração E essa paz Que o Senhor tem Ela ultrapassa Mas nossa mente Não consegue Absorver Toda essa Realidade Dessa paz Ela ultrapassa O nosso entendimento Filipenses Capítulo 4 Filipenses Capítulo 4 Verso 6 E 7 Filipenses Capítulo 4 Verso 6 E 7 Olha o que diz Não andeis Ansiosos De coisa alguma Em tudo Não em algumas coisas Em tudo Porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas petições Pela oração E pela súplica Com ações De graças E a paz De Deus Que excede Todo entendimento Guardará O vosso coração E a vossa mente Aonde? Em Cristo Jesus Ah meus irmãos Quando Quando você vai Vivenciando Essa realidade Experimentando isso Não andeis Ansiosos De coisa alguma Nós temos aqui Na igreja Um número expressivo De candidatos A deputado federal A deputado estadual A senador Temos Cada um tem Uma expectativa Só no final Da eleição Que vamos saber Quem foi eleito Mas aqui A palavra diz Não andeis Ansiosos De coisa alguma Se eu ficar Ansioso agora O que é Ansiedade? É aquilo que eu Sempre ensino É você sentir A dor da injeção Antes de tomá-la Você sempre vai falar Bem Não vai doer nada Não vai doer nada Não andeis Ansiosos De coisa alguma Em tudo porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas o que? Petições De que forma Que são essas petições? Pela oração Pela súplica Com o que? São de graças Ah mas eu queria Desse jeito Mas e se eu não For eleito Se eu for eleito Eu vou dar graças E se eu não for? Pá! Não Aqui na igreja Teve um irmão Muitos anos atrás Que foi candidato Não foi eleito Nunca mais Ele pôs os pés aqui O que eu quero Que os irmãos Entendam é isso Deus olha Para nós Em cada situação Ele está dizendo Não precisa andar Precisa arrancar a cabine Por coisa alguma Seja grande demais Ou pequena demais Em tudo porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas petições É sua petição Tem gente que fica assim Ora por mim Ora por mim Ora por mim Nós temos que orar Pelos outros Mas o outro ficou viciado Tem gente que é viciado No cigarro Na cocaína E nas drogas Ele não consegue orar Por ele Ele sempre vive Na oração do outro Ah, mas aquele irmão Faz uma oração bonita Não é a oração bonita Que Deus vai atender Meu irmão Não é a oração gritada Que Deus vai atender Não é a oração silenciosa Que Deus vai atender Ele atende Só por causa do nome Jesus E diz aqui a palavra Pela oração E pela Súplica Chore Meu irmão Eu não sei Mas eu sou muito chorão Lá no meu gabinete Eu ajoelho E eu não levo lenço Eu levo uma toalha Sempre tem uma toalha A gente chora Quando eu vejo Um irmão Estreando na fé E é uma responsabilidade Tão grande Que repousa Sobre todos nós E de um modo especial Sobre mim E isso Traz momentos assim Mas graças a Deus Como eu tenho Ações de graças É igual Eu olhei aqui Esse grupo Tão lindo Como agradecer a Deus Pela vida De cada pastor Cada pastor E eu fiquei Praticamente Dois anos Sem pisar aqui E quando eu voltei E estavam os irmãos E estavam muitos E muitos outros Sabe o que deixou De ser feito? Nada E tudo foi feito Melhor E comigo Sem mim As coisas vão Por quê? Por causa do Senhor E diz a paz de Deus Que excede Todo o coração Entende-me Guardará o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Agora A única maneira De nós desfrutarmos Da paz Dessa forma assim Tão bonita E nós temos aqui Essa expressão Ele é acompanhada De fé Porque você não consegue Segurar Uma coisa Isso aqui eu seguro Mas a fé Não é que ela seja Tão subjetiva Invisível Não é isto A fé É esse dom Que Deus nos capacita E a paz Vem Como resultado Da fé Olha aqui Romanos 15 O versículo 13 Romanos Capítulo 15 O versículo De número 13 A proclamação Da palavra Continua batendo Nosso coração Esta realidade Eu quero paz Eu quero Colocar em prática Na minha vida Esta realidade Diz assim Diz assim E o Deus Da paz E o Deus Da esperança Você enche em todo O gozo E paz No vosso crer Para que sejais Ricos de esperança No poder Do Espírito Santo Vivendo Dessa maneira Nós vamos continuar Experimentando Cada vez mais Esta realidade Porque Jesus Nos deu Esta graça Mas nós devemos Procurar A paz Mas procurar Aonde? Onde nós vamos Encontrar a paz? No Salmo 34 Verso 14 Salmo 34 O verso 14 Nos mostra o caminho O Senhor Proclamando Dizendo assim Salmo 34 O verso De número 14 Aparta-te do mal Pratica o que é bom Procura a paz E empenha-te Empenha-te Ou seja Faça disso Um alvo na sua vida Por alcançá-la Procure a paz Procure Procure Aqui a palavra diz Aparta-te do mal O ódio É o oposto do amor Se você vai Pelo caminho do ódio Nunca vai receber Paz E você sabe Quando você Não adianta O que adianta? Muitas vezes A pessoa ganhar Uma causa Na justiça E perder Muitas vezes Uma amizade Perder isso Perder aquilo Perder aquilo Outro Perder um histórico Perder amizades E muitas vezes Por coisas Tão à toa Tão nada Nós não somos Desse mundo O cristão Não é desse mundo Porque a paz do senhor É como o árbitro De Cristo No nosso coração Eu não entendo De futebol Não acompanho Mas eu sei Mas eu sei que O árbitro É o juiz Eles nem gostam De falar que é juiz Chamam o árbitro Mas quando Um jogador Machuca o outro Ou dentro da área Aí vira pênalti Olha o que diz Colossenses capítulo 3 O verso 15 Olha Colossenses 3,15 Diz assim E a paz de Cristo Seja a paz de Cristo Do árbitro Em vosso coração Quando seu coração Não tiver paz Dê uma pita aí Como é que faz Um juiz de futebol Não Todo mundo sabe Eu não sei suviar Não No 3 Todo mundo a suviar Vamos 1,2,3 É isso Na hora que você vê Sua mulher lá Pulando A pita Ovis e versa Viu A melhor hora Para você dormir Querida Sabe qual que é É quando você Põe a cabeça No travesseiro E só diz assim Boa noite Jesus Salmo 4,8 Salmo 4 O versículo 8 Em paz me deito Logo pego no sono Porque Senhor Só tu me fazes repousar Seguro Você vai ficar rolando Para lá e para cá Você pode encher De comprimido Não é pecado Querido Pode ser Mas se tomar demais Você morre Então É complicado Mas é mais simples Você fazer isso Em paz me deito Agora você vai dormir Em paz A mulher dorme na cama Você dorme no sofá Tem seis meses Que você está dormindo No sofá Filho É simples Sem paz Me deito E logo Pego no sono Não é errado Você tomar comprimido Para dormir Nada disso Eu mesmo Estou passando um tempo Delicado Aí eu tomo melatonina Ela me ajuda Ela me ajuda Porque Estou com uma Estou com uma Uma situação Que não está funcionando Mas o que que acontece Mas eu Não é que eu perco o sono Por causa de Que eu ofendi alguém Maguei Pecado Não Alguma coisa Que não está funcionando Só isso O que que acontece Deus cuida da gente Em pequenos detalhes Quando eu leio Esse texto aqui Vem ao coração Exatamente isso Ele não precisava Falar O que ele tem falado De uma forma Tão grande Nós experimentamos Essa graça Do senhor Esse favor Que ele tem Para a nossa vida De uma maneira Tão grande Onde podemos Experimentar Cada vez mais Mas existe Uma falsa paz Eu não quero Criticar ninguém Não Viu Mas eu vou falar Com muito Muito respeito Você vai no shopping Oi Lá você vai comprar Aquelas bolsas Assim tão famosas Aí você vai comprar Aquelas Camisas Tudo tem A etiqueta Direitinho 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 Você põe uma Do lado da outra E você vai falar Mas gente Não tem É tudo igual É tudo igual É tudo igual Mas existe Uma falsa paz Existe uma falsa paz Jeremias Capítulo 6 Capítulo 6 Verso 14 Tudo que eu estou falando Está aqui na Bíblia Jeremias 6 O verso de número 14 Está escrito assim Curam Superficialmente a ferida Do meu povo Dizendo Paz Paz Quando não há Paz Nós temos que enfrentar As situações Não é Dificuldade nenhuma Você vai lá Está doendo Mas muitas vezes Somos tão estúpidos Que Queremos manter Uma aparência Daquilo que não é Realidade Curam Superficialmente A ferida Do meu povo Não adianta Ficar passando A mão por cima Porque aquilo vai voltar Não superficialmente A ferida Do meu povo Dizendo Paz Paz Quando não há paz E Jeremias Como profeta Ele estava falando A respeito De outros profetas Que curavam Superficialmente Que muitas vezes As pessoas estão correndo Buscando um alívio Imediato E não alguma coisa Permanente É verdade Que nós precisamos Do imediato Mas o imediato Não traz A cura Permanente É apenas um alívio E a coisa vai voltar O relacionamento Quebrado Na hora Fala tudo bem Mas um vai para um lado O outro vai para o outro Um continua Dormindo na cama O outro no sofá Que diferença Que fez Quando dizem Que curam Superficialmente A ferida Do meu povo Essa ferida Não é Aquilo que muitas vezes Pessoas imaginam Nossa fé Não é nada De doutrina Nossa fé É relacionamento Com Deus É intimidade Com Deus Nós temos Os pés aqui Tem gente Que faz estudos E mais estudos E mais estudos Como que vai ser A besta do apocalipse Como que vai ser As roes de ouro Lá no céu Querido Não importa com isso Eu quero saber Quem é besta Fica para lá Eu fico preocupado Eu amo a volta De Jesus E o meu chamado É preparar vocês Para a volta De Jesus Eu vou interferir Em alguma coisa Aquela Aquela batalha Que está tendo Lá a guerra Lá da Ucrânia E a Rússia Isso é volta De Jesus Aí faz seminário Sobre a volta De Jesus E a Rússia E a Ucrânia Mas a Bíblia diz Que é um galardão Especial Para quem? Para aqueles Que sabem coisas A respeito Da volta De Jesus Não Para aqueles Que amam A volta De Jesus Amam A volta De Jesus Vocês nunca Me viram Ficar falando De escatologia E aqui Sabe por quê? Porque as coisas Mudam Nós temos Que amar A volta De Jesus Sabe qual Que é o sinal Da volta De Jesus? É um É isso E aqui Um só Faça assim Com o dedo Um só Diz assim E será Pregado O evangelho Do reino Em todas As nações Então Virá O fim E será Pregado O evangelho Do reino Em todas As nações Então Virá O fim O que adianta A pessoa Estudar O dia inteiro E não ganha Uma pessoa Para Jesus E é para ir Até os confins Da terra Nós estamos Vivendo Como igreja Quando você Coloca seus Dizmos As ofertas Aqui Ontem Eu estava Conversando Com nossos Irmãos Lá da China Sabe o que é isso? Lá da China Eu não estou Eu não estou falando Para você Não ler Escatologia Pode ler Mas coloque em prática A sua vida Eu quero que você Entenda isso O sinal Da volta De Jesus É um Existem muitos Sinais E as pessoas Só ficam Em cima Daquilo Não saem Do lugar Nós temos Que apressar A volta Do Senhor E quando Ele vai Voltar E será Pregado O Evangelho Do Reino Em todas As nações Não é países Não Nações Dentro do nosso País Brasil Existem Centenas De nações Nós temos Até Nações Indígenas Falam Português E falam A língua Deles Aqui no Brasil Nós temos Que encher O nosso coração Desse amor Pelo Senhor E vivenciar Esta realidade Nós temos Que continuar Cumprindo Esse propósito Que o Senhor Tem para a nossa vida De uma maneira Assim Tão intensa Tão gloriosa Experimentando Cada vez Mais e mais Essa verdade Que o Senhor Tem Nós precisamos Reconhecer A cada instante Agora Faça assim Com a mão Que sinal Que é esse? Hã? Não é roubar? Você sabe Fazer isso Assim Só que você Esquece Que tem Gente Querendo roubar Sua paz Tem os Ladrões Da paz Muitos Deles O que Que te irrita? Sua casa Questão Questão De horários Coisa Que você Explode A toa A toa A toa Tiago Capítulo 3 O verso 18 Tiago Os músicos Se preparam Que nós vamos Cantar Rapaz Mais doce Vai ficar bem Docinho No final Tiago Capítulo 3 O verso De número Doze Ó Tiago Vem cá Tiago Diz assim Ora Opa Desculpa Acordei você Ora É em paz Que se temei O fruto Da justiça Para os que Promovem A paz Tiago Eu li o outro Quando eu guardo Esse versículo Aqui Tiago 3 18 Ora É em paz Que semei O fruto Da justiça Para os que Promovem A paz Para os que Promovem A paz Não jogue Mais gasolina No fogo Não jogue Querosene No fogo Não ponha Mais lenha No fogo Joga A água Aí você Diz Mas como Que tipo De água O senhor Diz Do seu Interior Fulirão Rios De águas Vivas E ele Dizia isso A respeito Do Espírito Santo Que haviam De crer Os que Nele Cressem Seja esse agente De paz A maneira Mais rápida De perder A paz É de carregar No dia De hoje A preocupação Para o dia De amanhã Eu vou repetir A maneira Mais rápida De perder A paz É você Carregar No dia De hoje A preocupação De amanhã Vamos ficar em pé Com a Bíblia Isaías 30 Os músicos Se aproximem Isaías 30 O versículo 15 Isaías 30 O versículo 15 Diz assim Porque assim Diz o Senhor Deus O Santo De Israel Em vos Converter Diz Em sossegar Diz Está a vossa Salvação Na tranquilidade E na confiança E na confiança A vossa fé E diz Mas não O quiseste Hoje é um dia De fazermos Uma escolha Querermos A paz Ou rejeitá-la Venha comigo Está escrito Porque Vamos ler juntos Porque assim Diz o Senhor Deus O Santo De Israel Em vos Converter Diz E em sossegar Diz Está a vossa Salvação Na tranquilidade E na confiança A vossa Força Mas não Quiser Houve um momento Que Jesus Estava com os discípulos No mar Da Galileia E veio a tempestade Chuva O vento forte As ondas O barco era jogado De um lado Para o outro E Jesus Estava no barco Sabe o que Jesus Estava fazendo? O que Jesus Estava fazendo no barco? O que Ele Estava fazendo no barco? Dormindo A tempestade pode vir Parece que Jesus Está dormindo Dormindo em você Porque Ele habita em você Aí você diz Aja Jesus Jesus Desespero Mas Jesus É Deus Mesmo quando Ele Está dormindo Quando eu leio Esse texto Porque assim diz O Senhor Deus O Santo de Israel Em vos converter E em sossegardes E em sossegardes Está a vossa salvação Na tranquilidade E na confiança O que? A vossa força A força vem A força vem Quando você está tranquilo Muitas vezes você quer primeiro A força A briga Para depois descansar Descanse primeiro Descanse primeiro E a vitória E a vitória está aí E aí E aí E aí